Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar alguns presentinhos que a Agatha e o Baby John ganharam via correio, carinho via correio, da nossa amiga Ana Carolina Bocardo, tá? Então ela mandou algumas roupinhas pra eles, então eu vou mostrar pra vocês primeiro da Agatha, tá? Então, ela mandou essas calcinhas aqui, ó, calça compridinha, mandou essa rosinha também, eu acho que era da Isabel, né? Essas roupinhas. Mandou bode, tá? Mandou mais esse bode branco aqui, tá bom. Super bonitinho. Eu vou gravar esse vídeo bem rápido, tá, gente? Porque as crianças estão aqui. Mandou também mais esse bodezinho rosa, mais esse aqui de bolinha, bem fofinho, e mais esse daqui. Então vai ser bem útil pra Agatha, tá? Bem legal. Também mandou, gente, a Ana mandou esse pacotinho aqui de presente, tá? Só que, claro, eu não abri, porque ela mandou assim, fechadinho, então eu vou entregar assim, como tá. Tá? Então tá escrito de Isabela para a Agatha, tá? Então ele veio só com um rasgãozinho aqui assim, tá? Depois eu vou botar um durex, mas já veio assim, então eu vou entregar desse jeitinho pra minha amiga, tá, gente? Também ela mandou pra Agatha, essa mamadeira aqui, da Avente. Mandou também outra mamadeira da Avente também pra Agatha, tá? E mandou essa colher aqui, que é de papinha, né? Quando a Agatha começar a comer. Então, bota a papinha aqui dentro, e depois só aperta assim, e já sai a comidinha aqui na colher, na proporção exata, tá? Pega todo o pote, Camila, pega. Depois traz aqui pra mim. A guria não para de pedir bolacha. Bom, agora eu vou mostrar... Guria não pode comer o pacote. Come até o pacote e o prato junto. Agora eu vou mostrar os presentinhos que ela mandou pro John. Ela mandou nesse pacotinho aqui. Essa camisetinha. Que ela falou que é da loja de uma amiga dela, tá? Então é de zumbi. E eu adoro essas coisas, né? Ela disse que a Isa tem uma igual também. Então eu tenho escrito zumbi snack. Acho que é assim. Então, super bonitinha. Também mandou pro John, que ela falou que ia mandar também. Uau! É... Que bonito! Livrinhos. Só um pouquinho que eu tô gravando. Mandou livrinhos. Esse aqui de piratinha. Super legal, ó. Ele abre assim. Tem vários detalhes, tá? Ó. Super legal. Também de livrinho. Ela mandou esse daqui. Que o John amou. Ficou apaixonado quando viu. Minha primeira biblioteca. Tá? Então ele abre. Vem numa caixinha. Então tem vários livrinhos mostrando formas, os brinquedos, números, animais, cores, opostos, tá? Então super legal. Eu vou mostrar com mais detalhes no vídeo separado, tá, gente? Porque agora as crianças estão incomodando demais aqui. E eu não consigo fazer nada assim. Bom, outro livrinho que ela também mandou foi esse daqui. Que é livro para colorir. Aí vem com essas tintas aqui, mais um pincel. Esse aqui eu não abri ainda, tá? Eu vou deixar pra quando o John estiver sozinho, sem a prima dele. Porque senão eles fazem um rebuliço só. Então esse aqui tá fechadinho ainda. Muito legal. Tá? Então é isso, gente. Esses foram os presentinhos que a Ana Carolina nos mandou. Eu fiquei muito, muito feliz. Já agradeci ela pelo meu Facebook. E vou agradecer de novo. Muito obrigada, Ana, pelo carinho. Tá? Pela... Por gostar de nós, os nossos vídeos, tá? A gente também gosta muito de vocês. Espero que essa amizade dure aí. Pra sempre, né? Nossa amizade de youtuber. Através do YouTube. Então que a gente possa se conhecer um dia, né? Que a gente tenha essa oportunidade aí. Vai ser muito bacana. E o John amou as coisinhas, tá? Amou mesmo. Fala obrigado, filho. Obrigado. Então é isso, gente. Tchau, mãe. Tchau, bebê. Fala assim, ó. Tchau, Ana. Tchau, Isa. Tchau, Isa. Então é isso, gente. Tchauzinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.